Olá amigos do meu canal do YouTube, estou aqui hoje para falar para vocês sobre o mês de junho, o mês de Santo Antônio, o mês do Santo Casamenteiro, saímos agora recém do mês de maio, mês do povo cigano, uma coisa liga a outra, fica essa magia aqui do amor. E na festa cigana, que foi dia 24 de maio, a gente começou os rituais do povo cigano do Oriente aqui em casa, e foi até dia 28 na festa da cigana Madalena e da Santa Sara Cali, nós preparamos um ritual fantástico, que por ordem do povo cigano aqui em casa, esse ritual vai ficar até dia 30 de junho, aqui na Magia Cigana. E eu peço agora que coloquem no vídeo para vocês verem a foto desse ritual que o povo cigano preparou. Que está aqui, arriado na frente do meu altar de ciganos. É o ritual do amor, é o ritual do dia dos namorados, é o ritual do mês de junho, para trazer de volta a pessoa amada, ou para deixar mais agarradinho com você, aquela pessoa que você tanto ama. Então, gente, você liga para a Magia Cigana, você vai participar desse ritual, você vai se informar como fazer parte desse ritual maravilhoso durante o mês de junho. É um ritual muito bonito, você pode estar vendo as fotos aí, que você não vai se arrepender. É um ritual para trazer de volta a pessoa amada, ajoelhada aos seus pés, para trazer rastejando, para trazer doce, calmo, apaixonado, para trazer a pessoa fazendo aquilo que você tanto quer. Então, gente, entre em contato, meu WhatsApp é 519728-0478. O nosso site é www.magiacigana.net. E as consultas aqui na casa também são feitas à distância. Se você não quer participar do ritual do amor, mas quer ajuda, né? É mês de bará, é mês de abertura de caminhos, é mês de Santo Antônio, gente. O senhor dos caminhos, o dono da chave. É mês de abrir aquele obstáculo, aquela porta que está tão fechada para você. Então, marque a sua consulta por telefone, por Skype, por Facebook, até mesmo por WhatsApp. O nosso telefone é 519728-0478. E eu sou a mãe Michelle da Cigana e estarei aqui esperando por você. E eu sou a mãe Michelle da Cigana e estarei aqui esperando por você. E eu sou a mãe Michelle da Cigana e estarei aqui esperando por você. E eu sou a mãe Michelle da Cigana e estarei aqui esperando por você.